Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece eu sou o Fu e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo da série Top 6 e nesse vídeo vamos falar dos 6 monstros 4 trilas de vento, tá? Elemento de vento, no vídeo passado fizemos o de fogo e o de água. Caso você tenha perdido o vídeo da série completa, o link da playlist da nossa série vai estar aí na descrição do vídeo e lembrando que essa série é focada em play, games, iniciantes e o galera aí que tá voltando a jogar, né? Que é atualizar os monstros. Então o nosso vídeo de hoje vai ser aí o Top 4 estrelas de vento, ok? E muita gente no vídeo passado perguntou como é que faz pra jogar desse jeito aqui no computador o que eu vou deixar o link aí do aplicativo na descrição do vídeo, ok? Pra você aí jogar esse W no PC bem de buenas, ok? Bem de buenas na caninas, ok? E o primeiro da nossa lista aí do vídeo de hoje é a Meliadria de vento, ok? Ela tem uma passiva de dote, ela é muito completa, ela dá muito dote no inimigo, correto? Com a segunda e com a primeira skill, por causa da passiva dela, então é interessante ter precisão, tá? Ela não precisa estar full skill pra funcionar, o bom dela é que ela é farmável, tá na fusão. Agora, né? Muita gente aí não sabia disso, recentemente colocaram ela na fusão. Ela tem uma líder de guilda, ok? De HP, tem uma passiva de dote, dá muito dote. Tá aqui em área que diminui barra, né? Diminui barra aí dos inimigos. Ela é muito boa pra controlar, principalmente toa normal, toa hard e às vezes até funciona toa hell também. Os gigantes, o famoso time de dote, você faz duas melias, né? E você pode usar aí ela no PVE, o speedrun de time de dote aí, muito forte. A melia, então, pode o papo. Não precisa deixar full skill pra PVE, não precisa deixar. Caso você usa ela aí, tanto na GVG, esse edge, que ela é muito boa pra time de dote no ataque, né? Ela é muito interessante, muito usada também. Aí você coloca ela full skill. Mas caso é só PVE, você não precisa deixar ela full skill, que ela funciona numa boa. E ela precisa também de precisão. Caso você queira olhar as runas delas aqui, tá? Aqui o jogo de runas, você clica em set de runas. Você vai ver aí mais ou menos como ela está runada nos lote 2, tá? Aqui os lote 2, velocidade. Lote 4, o pessoal coloca HP mesmo. E os lote 6, às vezes, é precisão. Às vezes, é HP. Eu gosto muito de precisão. Deixar ela pelo menos 80% de precisão é interessantíssima. O primeiro da lista aí é a melhor. E lembrando que a lista não está em ordem, ok? Segundo é o nosso atacante Lushen. É o nosso Joker. Jokezada, ok? Gosto demais do Lushenzão, tá? Ele tem a terceira skill da ataque em área, ignorando a defesa. É um dos melhores atacantes de vento aí do Summoners War, tá? Muito usado. Eu tenho dois Lushen. Pode fazer dois. Pode deixar full skill e pode o passeio de estrelas sem medo, porque ele é muito bom pra arena, GVG, RTA também. A galera usa muito pra cleave, né? GVG, Siege e alguns times de PVE também. Ele é muito usado, principalmente gigante. Tem gente que usa muito o Lushen no gigante. Tem uma líder muito boa de ataque, né? Dá uns debuff na segunda stun, né? E slow na segunda pode dar stun também. Na segunda, no caso, ela é mais... É aleatório, né? Aleatório. E é muito bom aí o Lushenzão como atacante, tá? Então, segundo da lista é o Lushen. Pode upar, pode deixar full skill que você vai usar bastante. E o terceiro da lista é a Ien. Cara, uso demais a Ien. Tanto no PVE, tanto pra labirinto. Ela ajuda demais em labirinto também. Em time de GVG e Siege, ela ajuda muito a líder de ataque, ok? Tem uma passiva que proca demais. Ela de Swift faz a boa, tá? E tem o Chicote que dá muito controle, absorve o barra. Também dá DOT. Ela também dá slow na primeira skill. Isso é muito bom. Dá muito dano. Infelizmente, ela é single target, né? Bate só em um alvo. Porém, ela vai ganhando muita rodada adicional e sempre vai finalizando os oponentes, ok? Muito forte, tá? Compensa muito. Se você tiver uma Ien aí e tá precisando de atacante, mais atacante, ela é muito boa. Pessoal, 1 na L de Swift Blade, White Blade. Eu gosto dela de Swift Blade. Bem danuda mesmo. Máximo possível de dano, tá? Speed na 2. Dano crítico na 4. E ataque na 6, lote 6, tá? Isso aqui é mais ou menos o norte da zona dela. Gosto muito dela. E tem uma lida de ataque, né? Que ajuda aí a aumentar mais o ataque dela e do seu time, tá? Eu uso ela muito também na Dimensional, né? No time Dimensional pra farmar Ancientes. Ela é muito boa ali, tá? Neilunia, né? Muito boa. Usa demais. Tem até um vídeo da Neilunia. Vou deixar na descrição aí pra vocês, tá bom? Muito boa. E o quarto da lista é o nosso famoso BK, o Rei Bárbaro de Vento, ok? Ele tem uma lida de GVG também, né? Muito boa de ataque. E tem muito dano em área com buff de ataque também. Tem um alto sustain. Ele ajuda muito. Tanto o Gigante, alguns lugares PVE, dá pra subir toa com ele também. Porque muita gente usa pra subir toa mais rápido. Mas o mais interessante, ele é um atacante em área pra Gigante. Pra ele, game, ele é farmável também, tá? Segui ele farmável. E é um bom atacante na arena. Também usa muito, tá? Principalmente na GVG e se edge, labirinto. Uso demais ele aí. Dá pra colocar no time de Gigante também. Tem multi-hit. Dá pra colocar até em Neko, tá? Muito forte. Buff de ataque. Muito dano. Informações de runas aqui pra ele. Despair Blade, Fatal Blade. Eu gosto dele de muito dano. Mas Despair Blade também é bem interessante. Porque Speed na 2, dano crítico na 4 e ataque na 6, tá? HP também é interessante. Com dano no Artefato, ele já dá muito dano, tá? Com buff de ataque também. Ele é bem interessante. Dá marca na 2, tá? E também dá DOT na 1. Muito bom atacante. Não é um dos melhores, tá? Atacante. Mas ele ali pra fazer suporte, pra fazer controle também. Com Despair, ajuda muito, tá? Tanto no PvP, tanto no PvE. Eu tenho ele aqui. Uso demais, tá? E o quinto monstro é a nossa Shazum. Shazum usada. A Dançarina Celestial de Vento. Cara, ela tava esquecida. Mas ela foi buffada por causa da Lider. Ela ganhou essa modificação da Lider. Agora ela dá 33% de HP na Lider Skill de GVG. E se é de labirinto também. Então, ela é muito usada no Lider Game ali pra labirinto, pra GVG, pra você farmar, tá? Se você tiver... Opa! Se você tiver ela, pode fazer. Ela é um ótimo suporte. Excelente suporte. Até na defesa ela é boa, tá? Eu já testei defesa com ela. Ela é muito boa na defesa também. Proca bastante. Gosto demais. Ela é fácil, entre aspas, de runar de Valiant, tá? Não precisa muita coisa. Só precisa de Valiant, procar ali. Lider Game, ela faz o papel dela muito de boa. Ela troca o HP, né? Com o seu aliado, ok? Na terceira. Então, ela ignora o revogável aqui. Muito boa, né? Balanceia o HP. A segunda, ela enche o HP. E além disso, ela dá o buff de ataque muito forte também. Dá Glancy Heat. Dá um daninho legal na primeira skill, ok? Sete de runa dela aqui é Valiant Enix, Valiant Nemesis, Valiant Will. Então, vale qualquer coisa. Vale de quebrada, ela já funciona. Speed, HP, HP mesmo, tá bom? Ela full suporte mesmo. Ali, 80, 90 de speed, ela já funciona muito no early game. Dá pra colocar no gigante, dá pra colocar no necro também. Muito boa. Tem gente que usa ela pra fazer tua normal, tua raid também. Ela funciona def de arena, def de siege, de GVG. Muito boa. E um suporte também, buff de ataque aí pra labirinto, tá? Ela é muito boa. Se você tiver ela, pode fazer. Pode deixar full skill o mais rápido possível. E o par seis estrelas que você vai usar ela muito. Ela serve também pra boss mensal. Ela é muito boa também em boss mensal, tá? Sexto, cara. Essa aqui é God. God, God, God. Sexto aí é a Triana. Um suporte meta, ele, mid, late game, GVG, siege, muito forte. Labirinto também, ela funciona muito bem em alguns times de dimensão, tá? Dimensional lá com de par marrona, ancientes. Ela é muito boa. Ela é usada também em def de arena, ataque de arena. E ela não é muito usada no PVE em geral, tá? Em geral, assim, no PVE não é muito usada. Mas ela encaixa em vários times. Se você tiver ela aí, pode fazer. Pode upar. Nós falamos da irmã dela no vídeo passado, que é a Harmonia de Fogo. Tem fusão de skill up pra ela, né? Que é a de Fogo e a Harmonia. Ok? Então pode fazer a Harmonia aí e upar. Ela deixa as seis estrelas o mais rápido possível. Que ela é um ótimo suporte aí. Tanto na Siege, tanto na GVG, Labirinto e Death de arena. Muito bom aí. 10 barra 10, tá? Muito forte. Uso demais. Até hoje eu uso ela. Late Game vai usar mais ainda, ok? E um bônus, tá, gente? É o sétimo. É top 6, mas tem o sétimo, que é um bônus. Que é o Skogu, velho. Skogu, Pedregulha e Edvento. É muito, muito forte. Muito usado também. E o melhor. Ele é muito fácil de runar, gente. Qualquer coisa. Quebrado, runa. Quebrada. Tipo, HP, HP, HP. Qualquer tipo de runa, ele já dá muito dano e vai tankar muito. Ele é um tanque que dá muito dano. Tá, então no L-game ali pra GVG, se é de arena, labirinto, você vai usar muito. Ele tem uma lida de defesa também pra global, né? Lida de defesa global. Ele ataca a pedra. Se ele, quando a pedra cai, ele dá o valor total de HP dele. Então, quanto mais HP ele tiver, mais dano ele vai dar na pedra, tá? O pessoal tá runando, né? De Vite Will. Vite Energy. A gente pode colocar qualquer tipo de runa nele que ele funciona, tá? Quanto mais tank, melhor. Quanto mais HP nele, melhor. Ok? Então, o Skogu aí é o sétimo. No caso, é um bônus, tá? Do vídeo. Ok? Porque tem muito monstro. Quatro estrelas de vento bom. Usável. Hoje em dia. E eu uso muito o Skogu, tá? Muito mesmo. Então, HP na 2. HP na 4. E HP na 6. Não é obrigatório ter Vite. É legal ter Vite. Porque quando ele proca, ele vai dando várias pedradas, né? Isso é muito bom. Muito forte. E a pedrada dele ignora a defesa. Isso é o melhor de tudo, né? Ignorar a defesa. Ele é muito bom pra algumas ocasiões aí de PVE, talvez. Não uso muito ele no PVE, não. Mas na GBG, CIEG, Arena e Labirinto, uso muito aí. Us com o GUM. É um ótimo tanque aí, tá? Deixando automático. Tanto pra ataque de arena, quanto defesa de arena. Ele é muito interessante aí pra você fazer no early game ali no início do jogo ali. Se você tiver ele, pode upar, deixar full skill. Que ele é um bom monstro. Você vai usar ele bastante, beleza? Então, é isso do clã. Esse foi o top 6 de 4 estrelas de vento. Espero que tenham gostado do vídeo. Se faltou algum aí que você acha que precisava estar na lista, deixa nos comentários. E também pode deixar nos comentários também qual o top 6 você quer aí. Que eu coloco aqui no canal, na série. Que tá faltando, na série, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão maroto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Que ajuda muito. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Compartilha a série aí. Que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Estamos juntos. Até o próximo vídeo e... Farou!